Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz na maquiadora vou deixar o site aqui abaixo pra vocês. É uma loja que eu amo comprar online porque tem vários produtos de maquiagem e o preço é bem acessível, dependendo do lugar que você compre, o frete é grátis. Como eu moro aqui em São Paulo os fretes geralmente saem grátis pra mim. Então hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz, é uma coisa que eu amo se vocês gostam de comprinhas, de vídeos de comprinhas deixa aí nos comentários que eu vou fazer eu posso ir trazendo mais. Vamos pra esse vídeo. Gente, veio nessa sacolinha, que eu achei super fofinha ó eu acho que eles são bem organizados nesse quesito então, como vocês podem ver, ela tá bem pesadinha tem bastante produtos aqui dentro e eu vou falar em cada produtinho pra vocês e vou deixando ao lado porque eu não lembro mais ou menos quanto eu paguei em cada produto mas eu vou deixando ao lado pra vocês terem noção quanto é mais ou menos cada aí primeiro produtinho foi esse corretivo aqui líquido da Miss Lari eu achei muito bom o preço dele na verdade tem várias marcas lá é bom vocês darem uma olhadinha lá porque tem vários produtos várias marcas e as principais marcas que eu amo tá lá gente, eu sou apaixonada por corretivo eu não poderia deixar de comprar o corretivo da Visela gente, esse corretivo aqui ele é vida aliás, os produtos da Visela são maravilhosos inclusive, eu vou fazer um vídeo testando todos os produtos fazendo a make com os produtos da Visela então, eu comprei esse corretivo aqui porque às vezes no meu dia a dia eu não quero comprar eu não quero usar uma base uma base pra ficar bem reboco então, eu uso apenas só o corretivo e eu acho que já fica ótimo terceiro foi outro corretivo gente, eu já tô mostrando a sequência de corretivos que eu comprei e foi esse corretivo aqui da Ruby Rose gente, corretivo da Ruby Rose eu não preciso nem falar porque vocês sabem que eu adoro suspeito pra falar dos corretivos da Ruby Rose gente, uma sequência de corretivo eu também comprei esse corretivo aqui que ele é um corretivo mais escuro pra fazer contorno da Luizance todos esses eu vou deixar no preço aqui ao lado pra vocês, tá bom? chega de corretivo né, na verdade eu queria comprar todos os corretivos que eu vi lá de todas as marcas mas vamos parar por aí né, gente e vamos para a base vocês sabem que eu amo a base da Pausa para Feministas então eu comprei mais uma pra mim porque eu tenho uma aqui mas já tá acabando como eu uso muito no meu dia a dia inclusive pra gravar vídeos eu usei essa aqui eu gosto muito dessa então eu resolvi né comprar mais um frasquinho essa aqui pra quem sempre me pergunta qual a cor da minha base ela é um médio na verdade essa aqui é 4.5 a próxima comprinha que foi esse pó aqui da Mahave gente esse pó aqui eu amo amo a textura é um pó compacto amo a textura inclusive o meu tem pouco tempo que eu comprei mas já tô acabando ele e eu amo porque eu acho linda essa embalagem eu acho muito prática porque ela também vem com espelhinho então eu adoro essa aqui foi a minha comprinha minha outra comprinha é iluminador também não poderia faltar né no meu carrinho de compras eu comprei mais um da Ruby Rose que ele é um tonzinho um bronze eu acho que um bronze pra vocês verem mais ou menos que ele tem umas partículas de brilho mas é uma coisa que eu amo fica sabe inclusive nessa maquiagem eu tô usando ele vamos para contorno gente contorno eu comprei esse contorno aqui porque se eu soubesse que ele era tão bom assim eu já teria comprado antes que é o contorno esse contorno escuro da Mahave na verdade o contorno da Mahave gente são perfeitos então eu comprei esse tonzinho aqui que é um tonzinho de bronze porque ele é muito pigmentado se vocês querem vídeo dos produtos preferidos meus produtos favoritos deixem nos comentários que eu vou fazer um vídeo também mostrando quais são meus produtos favoritos com certeza esse vai entrar na lista porque ele é maravilhoso eu via muitos meninos falando dele mas eu pensei que era só publi mas não é esse contorno é perfeito então eu resolvi comprar mais um gente comprei também esse pigmento eu tava louca pra comprar um pigmento eu comprei esse aqui da Arly eu não conhecia Arly na verdade eu não conhecia essa marca tem outros produtos dela também eu já quero testar os produtos dessa marca e ele é muito fofinho muito fofinho olha que comar linda aí eu comprei ele também eu não conhecia essa marca gente eu já quero conhecer os outros produtos esse pigmento eu amei vem aqui vou focar pra vocês Arly é o Solar tem outras cores lá também comprei também mais uma colinha da Macrylan que é a colinha de cílios que eu amo essa cola eu tenho uma escurinha mas particularmente eu gosto mais dessa daqui porque ela é na verdade ela é transparente então quando a gente vai aplicar os cílios não corre o risco de ficar aquilo manchado preto como uma da Macrylan que eu tenho tá ali abandonada mas gente agora por fim eu comprei esses dois gloss não sei dizer se é gloss é da Miss Lard na verdade é um tint color né um tint color mas ele dá um efeito de gloss inclusive eu tô usando esse aqui ó agora e a cor é exatamente a cor que vem aqui na embalagem no fracinho na hora que eu fui escolher eu fiquei em dúvida meu Deus será que essa cor é bem vermelho que a gente fica naquela dúvida por ser uma compra online a gente fica em dúvida se o produto realmente é aquela cor porque vai mudar a iluminação vai mudar o contraste e várias coisas mas realmente é essa corzinha que eu comprei ó exatamente a cor que tá mostrando no frasco então eu amo comprei mais esse aqui também nossa eu paguei baratinho nesse produto tava com vontade de comprar um monte de cor porque tem várias opções de cores mas no momento eu comprei apenas esses dois tá então foi isso encerrou né minhas comprinhas quando eu fizer a compra novamente em outro site online ou na maquiadora porque é uma loja que eu amo eu venho e faço outro vídeo pra vocês gravando que foi que eu comprei tá bom então gente ó a sacolinha que coisa mais fofa da maquiadora essa sacolinha vai ser bem útil pra mim porque eu vou guardar bastante coisa inclusive maquiagem que vocês sabem que eu amo e ela é bem prática porque ela também ó deixa aqui caso você queira guardar alguma coisa nessa sacolinha pra não perder você guarda e deixa ela em algum lugar então meus amores o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado se querem mais vídeos de comprinhas online deixa aí ou então comprinhas em loja física deixa também que eu vou lá atender o pedido de vocês mas eu sei que vocês gostam também de vídeos de comprinhas então deixa nos comentários que eu vou atender o pedido de vocês tá bom então meus amores beijo e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau